Bom galera, se inscreva no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar os nossos tutoriais aqui do canal E bora iniciar esse tutorial aí, vou iniciar na ginga e vou entrar com a minha lua de frente, tá? Saindo lá da base, ó, e volto a minha lua de frente lá na base e vou descer nela Faço o rolê, dou um passo à frente e entro com o macaco, tá? Esse passo à frente aí, depois do rolê, ó, vou fazer a minha lua de frente e vou parar lá na base, ó, e vou descer nela Vou fazer o rolê e essa perna que tá esticada na negativa, ó, essa perna aqui que tava esticada na negativa Eu vou dar um passo à frente no final do rolê pra entrar aí com o macaco em pé, tá? Então, um movimentinho aí muito bacana pra vocês estarem treinando e estarem usando na roda, tá? Então galera, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar os nossos tutoriais aqui do canal, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário o que você achou desse movimento Valeu e até a próxima! Valeu e até a próxima!